O que representa a maçonaria aqui, nesse templo, em algum aspecto aqui, porque a Ana Lu afirma que em algumas igrejas tem isso aí. Eva, conta para a gente onde que está o símbolo da maçonaria aqui no altar morto. Eu sou leiga, mas eu ouço o pessoal falando. Lá na Santíssima Trindade, o pai que está com o globo terrestre, na cabeça dele tem um esquadro lá. E quem chegar aqui vai reconhecer o símbolo da maçonaria, porque ele tem um transferidor e um esquadro no seu desenho. Isso, naquele dia é transferidor. É transferidor? Transferidor. Não, no filho, na cabeça do filho também tem. Do Cristo lá. Estou vendo. Eu não sei como é que chama. É transferidor. Transferidor não. É sim. Transferidor é aquele que tem o... É o antigo amelo. Isso, isso. Amelo. Isso. Valeu. Muito importante. Muito importante. E tem uma coisa muito bonita também. A Santa Isabel. Sim. Ela fazia, ela levava pães para as pessoas pobres. E o governo vigiava isso, né? O marido. O marido dela que vigiava. Era rei. Era rei. Era rei. E um dia ele desconfiado pediu a ela que abrisse o avental, porque ele queria pegar ela com os pães. E na hora que ela abre o avental, os pães se transformam em flores. Entendeu? Por isso ela está representada com aquele avental, com as flores. Lindas histórias, lindas imagens. Eu disse que vocês iam encontrar aqui também a prata, que era um metal muito valioso na época, né? Lencina e na coroa ali. Não é isso? Eu também. E aqui tem algumas representações bíblicas, né? Morta Abraão com os anjos. Tem Abraão. Regala os três anjos. E estes, como está numa linguagem antiga, quase latim, quer dizer que Abraão recebe os anjos, né? E lhe pede a bênção de Isaac. Olha lá, o vice-versa, né? Aquilo que a Bíblia fala sobre Abraão e Isaac. Adora Abraão e os três anjos. É bem antigo a tradução, a linguagem. Lá promete Deus a Abraão a bênção, né? A multiplicação das bênçãos. Tem detalhes bíblicos aqui, que a gente... Olha lá, no lado esquerdo também, que tem alguns detalhes aqui. Valeu? Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.